Casacor Rio Grande do Sul tem um estúdio de 50 metros quadrados que se chama Estúdio Slim. E é do Daniel. Daniel, esse ano é um estúdio completo. Eu poderia morar aqui, Daniel. Eu também poderia morar aqui tranquilamente, tranquilamente. É um estúdio, né? Um estúdio que é uma tipologia de uma peça separada por poucas paredes. A gente separou a área íntima da área social com esse biombo de vidro craquelado, todo colorido. É normal, assim, a gente mostrar o biombo e as pessoas... Ai, como eu lembro da minha avó, eu lembro de uma igreja, que tinha os vitrais, né? É que esse é um dos pilares de conceituação do projeto, né? Que é a memória afetiva. Então, em vários momentos, a gente encontra, assim, ou coisas mais antigas, ou coisas que nos remetem a uma avó, a um carinho. Essa época de afeto, né? Que a gente está precisando buscar, resgatar hoje, né? Então, acho que deixa o projeto com personalidade, com, né? E acho que envolvimento. Acho que esse é o principal. Porque as pessoas passam, olham o material e se identificam ou contam alguma coisa. Ah, tinha na minha avó, tinha, sei lá, na igreja, tinha lá na cidade que eu morava. É legal, é legal. Essa casa é toda automatizada? Exatamente. Vamos ver a ceninha do projetor aqui. A gente valoriza o projetor. Esse projetor da LG, que é um... Olha as cortinas fechando sozinhas, meu Deus! Fechando sozinhas, exatamente. Não, é impressionante. A automação é uma coisa tão fácil de ter e dá tanto efeito, né? Um conforto tão interessante. E aí, a gente faz essa cena do projetor, que eu chamo, porque a cortina fecha. E valoriza o projetor. A partir de 7, ele é um projetor calculado de 50 a 80 polegadas. Quando ele tá 7,5 cm da parede, ele gera uma imagem de 50 polegadas. E aí, tu vem afastando, tu chega até 80. Eu acho que ele tá com uns 12 e a gente tá com quase 80. Porque depois que tu dá o ponto de tamanho da tela, tu regula, tem uns pezinhos embaixo. Que tu dá o nivelamento dele pra imagem não ficar tortinha. E dá o foco num botãozinho em cima super fácil. E olha, eu vou te dizer, o povo tem se encantado, assim, porque é muito fácil. Todas as peças do espaço tem uma certa curadoria, uma certa preocupação da minha parte em seis linhas, em seis fininhas, né? Só que, tecnicamente, o vermelho com o azul, ele salta. Ele dá uma profundidade que fica muito interessante. Entra no sentido prático de ser, sabe? Ela tem uma, formalmente, ela é limpa. Ela tem uma limpeza formal gigante, fica bonito. Tudo que é muito fácil da gente identificar, o cérebro identificar, a gente já vê como bonito de cara. Não precisa ficar vendo pra buscar. Hoje a gente trabalha com tanta tecnologia agregada num projeto, que a automação, ela favorece. Ela conecta tudo num único aplicativo, então ainda pode fazer cenas ou trabalhar com aquela coisa toda ambientada. Tu pega o projetor, pega uma geladeira, tudo que é ligadinho na tomada, tu pode automatizar. Então, com certeza, vira um conforto diferenciado, né? Estúdio, né? As coisas são mais integradas e a casa moderna, pra mim, ela é assim também. Não tem mais aquelas separações do estar, do jantar. Lembra que antigamente tinha cozinha, tinha copa, tinha jantar, tinha anel? É tudo integrado, a vida da gente é assim hoje, né? Tudo integrado, tudo num mesmo pacote. É muito legal a gente mostrar o dia a dia do escritório. O que eu tô mostrando aqui não é uma coisa que eu fiz pra Casa Cor. É o que eu faço em todos os projetos, é o que eu faço, enfim, no dia a dia. E aí